Aos 95 anos, este médico aposentado ainda lembra com carinho o tempo em que a estação ferroviária de Taubaté era um dos pontos mais movimentados da cidade. Os amigos viajavam para a estrada de ferro, os amigos também de outras cidades passavam aqui pelo trem, havia sempre a oportunidade de encontrar um ou outro amigo. E às vezes uma pessoa também de uma certa importância na vida política do país podia passar por aqui. Então era uma oportunidade para esse encontro. Não só em Taubaté, mas mesmo em outras cidades onde as estações funcionavam em uma parte mais central da cidade, esse hábito fazia parte da vida da cidade. Mesmo diante da construção praticamente abandonada, ele ainda acredita que o local pode voltar a ser agradável, como nos velhos tempos. Está hoje aí abandonada, largada, mas ainda felizmente passível de uma remodelação e ter um bom aproveitamento ainda na vida, principalmente educacional aqui da cidade. Inaugurada em 1876, a estação ferroviária de Taubaté, de arquitetura inglesa, foi completamente desativada há cerca de 20 anos e sofre com a ação do tempo. Para esse historiador, o local de grande importância para o desenvolvimento da cidade poderia ser melhor aproveitado. Nós temos vários exemplos no Brasil, bonitos, onde é que teve o restauro e se municipalizou. Eu participei da gestão em Santo André, quando a prefeitura tomou a iniciativa de exatamente pedir a concessão e passar para o município a vila de Paranapiacaba. Hoje é um patrimônio da humanidade, um lugar turístico. Pelo contrato de concessão das ferrovias federais, a empresa MRS Logística é a responsável pelos trilhos e pelas estações consideradas operacionais, como a de Taubaté. Por telefone, a assessoria de imprensa da empresa informou que já foi feito um contato para devolver o prédio à administração municipal. A prefeitura enviou um ofício requisitando a estação e acredita que o processo de transição termine em 90 dias. A ideia inicial é transformar o espaço em uma nova casa para os figureiros. É um centro de chegada e saída de passageiros, bairro a bairro, às vezes da rodoviária nova para a rodoviária velha. Seria um ponto que as pessoas teriam ali um ponto turístico até para visitação e realmente as figureiras tivessem um escoamento dos seus produtos.